Você gosta de meninos, meninas ou meninas? Eu gosto de meninos. Meninos, festes. Eu sou meio bifexinha. Ih, temos uma dupla. Temos uma dupla. Porra, entendeu? Bifexinha, entendeu? Eu sou bifexinha. Ninguém vai conseguir entender essa energia, né? É o nosso que tem que... É o nosso que tem que... É, tá ali, tá ali. Quem for bifexinha, comenta aqui. Bifexinha, eu quero saber. Uma nova categoria. Quantas pessoas existem bifexinha no mundo? Porque não é possível que isso aconteça. Pô, eu acho que todo mundo é meio bifexinha. É, eu também acho. Apoia a causa. Os héteros são tudo bifexinha. Não acredito. Ah, bota umas três cervejas aí e pergunta de novo. Não, mas já que você falou que é bifexinha, eu já me identifiquei, já me interessei. Eu adoraria saber qual é o tipo... O que é isso? Na cara? Rolou, rola! Você viu? Rolou um negócio aqui. Socorro, socorro. Rolou um negócio aqui. Eu quero saber qual é o tipo de homem que você gosta na cama. Eu gosto de um nerdola. É? Eu gosto de um nerdola safado, tá ligado? Que tem cara de que já foi muito nerdola, que assistia Naruto e que hoje em dia é meio safado. Eu gosto... O velho golpe set de caudas, né? É tipo um óculos, tá ligado? Um óculos, um bigodinho, uma barriguinha de chope. Eu gosto desse jeito. Você gosta dos que valem alguma coisa ou que não valem nada? Eu gosto dos que valem, sabia? Eu não tenho muito tesão, assim. Eu não tenho essa pira, assim. É um pique, né? Acho que também foi um surto de... Eu acho que, assim, pra pegar pontualmente, é até engraçado, assim, como uma... Sei lá, como uma coisa meio por acaso, aí, ah, uh, tipo de festinha. Mas... Então, peraí, além de bi de festinha, você é cafajeste de festinha também. Sim, sim. Temos uma nova categoria, mais uma. Os festinhas, né? Na festinha rola... Na festinha rola de tudo. É o multiverso, né? Isso. Você tá aberto pra ir, tipo, transcender, entendeu? Aí depois você volta pra terra, é isso. Eu penso assim, é fora da realidade. Mas, continuando no ritmo de festinha, como é que você faz pra chegar em alguém numa festinha? Olhar. Só olhar? Mas é a melhor cantar? Ah, eu fico olhando até ele perceber que eu tô olhando, entendeu? Você tem aquela coisa antiga das meninas mexendo o cabelo e fazer uma coisa... Um pouco, assim, assim, ah, 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 ah. Não, mas eu acho que eu vou mais na olhada mesmo. E na dança, alguma coisa? Não dança, não se visualiza. Às vezes o olhar rola com uma dança meio tosca, né? É, com uma dança meio tosca. É, sim, sim. Eu acho que eu sou dessas. Eu acho que eu sou dessas. Eu fico olhando e dando uma rebolada meio esquisita, assim. Quando vai atrás? A última vez que isso funcionou? A última vez que isso funcionou? Cara! Quando dá uma calcinha de vovó. Não, eu, eu, cara, já faz tempo, sabia? Faz tempo que eu não dou uma sensação atualizada. Não, eu tô, eu tô dando uma paqueta. É porque eu tô, tô, tô... Gaguejou, gaguejou demais. Merda, merda. Se entregou, hein? Se entregou, hein? É porque eu tô conhecendo uma pessoinha, assim. Tipo, uma mesma pessoa. Então eu não, então já faz um tempinho que eu não flerto muito. Mas o nome da pessoa rima com elefante? Não, não. Que defante, cara? Não mesmo, depois daquele pronunciamento dele ali de pedir um desculpa. É, não, não. Se o defante namorasse comigo mesmo, ele não tinha peidado, eu não teria. Não teria peidado. Eu também comporrei esse rolê. Nada a ver com essa potência aqui. Tá ligado? Já que ele é só seu amigo, dá um toque nele. Mas eu achei que dá, sabe? Mas ele é muito meu amigo. Depois a gente já... É só uma coisa fictícia pra animar a galera da internet, entendeu? Então nunca rolou nada. Não, já rolou sim. Tchau, tchau.